Boa tarde pessoal, beleza? Estamos aqui na pavimentação Como ela diz, na construção da obra da MG402 Onde que, graças a Deus, tem bastante serviço já prestado E o povo ainda está fazendo e vai fazer, graças a Deus, no nome de Jesus Isso que é o que importa, isso que é importante O desvio aí Eu só passo para o lado E aqui, do lado esquerdo meu, que nesse momento eu indo, no sentido Urucuia Que é onde eles fizeram aqui um rebaixamento Que é onde eu vou falar no outro vídeo também um pouco Que eu acredito eu que eles percebeu Que esse solo aqui, ele não estava compatível Pelo que eles queriam nele Você pode ver que ele fez um rebaixo grande, anteira na ponta lá, tá vendo? Tudo mais é isso aí Na luta Na guerra E a gente vai tocando barco, esperar essa pavimentação sair o mais logo possível Opa, jóia Tudo mais agradecer a vocês também, que participam do canal Tamo junto, beleza?